Hoje eu tenho a certeza Que sou mais que vencedor Por aquele que primeiro Mar na cruz se derramou Por aquele que primeiro Mar na cruz se derramou O cordeiro e o colato Sobre a morte triunfou Cristo filho do Deus vivo O Senhor que ressuscitou Cristo filho do Deus vivo O Senhor que ressuscitou Quem é que vai separar-nos do amor? Eis que o véu se rasgou A porta do céu Eu posso adentrar Sei que nada nos separará Se Deus é por nós Quem será contra nós Ele se dá Na comunhão O amor vou lutar Sobre o mal triunfar Em Jesus Em Jesus sou mais que vencedor Quem é que vai separar-nos do amor? Eis que o véu se rasgou Eis que o véu se rasgou Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Ele se larga Ele se rasgou Ele se rasgou O amor vou lutar Sobre o mal triunfar Em Jesus sou mais que vencedor Em Jesus sou mais que vencedor Em Jesus sou mais que vencedor Em Jesus sou mais que vencedor